Paz amados, você sabia que Adão ficou um bom tempo solteiro no jardim? Pois é, a maioria dos cristãos já conhece essa história, porém tem sido algo interessante a se notar, que é o tempo que Adão ficou solteiro, Deus plantou um jardim especial e trouxe Adão para lá. Depois que Adão viveu sozinho no jardim por um período, Deus criou Eva de uma das costelas de Adão e a trouxe para ele. Mas isso já sabemos, o que muitos se perguntam é, quanto tempo durou os dias de solteiro de Adão no jardim? A Bíblia não diz, mas sabemos que ele ficou sozinho tempo suficiente para nomear todos os animais, incluindo todos os que voam, os terrestres e os aquáticos. Isso nos mostra que ele ficou um bom tempo solteiro. E esse foi o vídeo amados, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.